Música 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 Aí o papavento Tem uso aqui na roça para espantar os passarinhos, as maitacas da roça, de milho, colocar na horta, então a gente usa esse aqui, isso que é, tem umas pão aqui, tem muito vento aqui na roça e faz um, para espantar os passarinhos, para fazer esse papavento, nós estamos usando um AL de ventilador, é aqui ó, uma varinha de bambu, e grampei aqui um pedacinho de arame, um litro de descartável, aqui na parte traseira, mais um pedacinho de arame ali, então um pedacinho de arame com uma porquinha, de cada lado ó, para dar certinho o barulhinho, você está usando uma porquinha, de cada lado para poder fazer o evento aqui, e estamos usando uma lata também, eu uso aqui na roça de milho, é aqui para espantar, tem muito passarinho aqui nas roças de milho aqui, então a gente usa esse vento aqui para ajudar, proteger a roça que a gente tem aqui, e coloca, pode colocar na sua horta aí, para proteger muita coisa, passarinho, tem muito passarinho aqui nas roças, então você coloca esse papavento aqui fazendo barulho para espantar os passarinhos, aí vou fazer um teste aqui agora ó, aí está ventando agora aqui ó, para você ver como é que funciona ó, aí ó, quanto mais vento tiver, melhor o barulho é, então a gente, aqui a gente mexe com tudo, aí, esse aqui é o evento que está fazendo a roça aqui, colocar nas roça de milho, colocar nas roça de milho, colocar na horta, e aí pessoal, isso aqui eu vou colocar na minha horta, as pantalhas passaria aqui, ó